Aí a gente faz um dois a um. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, V. Exª aqui, fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. V. Exª não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para a V. Exª é ofender as pessoas, não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma, nenhuma. Só ofende as pessoas, ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma, nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mau secreto. É uma coisa horrível. V. Exª nos envergonha. V. Exª é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. V. Exª sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. É muito penoso para todos nós termos que conviver com V. Exª aqui. Não tem ideia. Não tem patriotismo. Está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Ministros, eu vou suspender a sessão. Uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa, uma vergonha. Está suspensa a sessão pelo período regimental e votos para completar o voto do nosso ministro. Está suspensa a sessão. Uma coisa horrorosa, uma coisa horrorosa, uma coisa horrorosa. E aí